Gente, presta atenção que agora nós brincamos bastante, nós vamos falar sério agora, tá? Tem um assunto aí que tá tirando o sono do povo do Paraná novamente. Em Maringá, aumenta a procura pela vacina contra a gripe A. Nos postos de saúde, já não tem mais. O jeito é pagar pra poder ter a vacina, entendeu? Porque os casos da gripe A, tá voltando e tá todo mundo apavorado. Vamos ver. Marco Aurélio andou por toda a cidade atrás da vacina. Passamos em quatro postos de saúde da cidade e não encontramos a vacina. Passamos também em duas clínicas particulares e foi nos indicado aqui como o único lugar da cidade com vacina ainda. O mesmo fez esta cabeleireira que trouxe a família inteira pra vacinar. Aqui não tinha mais nenhum local nem na Secretaria de Saúde. E aí o jeito foi pagar mesmo, vindo pro particular. Foi pagar, pra evitar o... Você trouxe todo mundo da família? Todo mundo. Esse é o único lugar de Maringá que ainda tem a vacina. Mas aqui é preciso pagar. Custa 75 reais a dose. Ainda assim, o movimento é grande. As atendentes aqui não param sequer um minuto. A população anda preocupada com os números de Maringá. Segundo a 15ª Regional de Saúde, 125 casos de H1N1 já foram notificados, sendo sete positivos. Em Astorgo, uma pessoa morreu vítima da doença. A incidência começou novamente e como ela na época estava muito gripada, não foi possível dar vacina, agora nós deixamos e encontramos a fila desse tamanho. Não importa pagar nessa hora, tem que vacinar. Nessa hora não, nessa hora tem que vacinar mesmo. Olha que bacana, olha só que notícia boa que a gente tem que compartilhar, né? Não é só curtir, não. A gente tem que compartilhar. O que acontece? Aqui na RIC, todos os funcionários receberam gratuitamente a vacina. Entendeu? Só não tomou quem não quis mesmo. Quem fugiu tem medo da agulha. Entendeu? Mas todos foram imunizados. Então, a direção da RIC teve essa preocupação em imunizar todos os funcionários. Entendeu? Então, que esse exemplo siga para outros empresários também. Porque se você imuniza o funcionário, ele não vai pegar gripe. Consequentemente, não vai aparecer com atestado. Né? Então, essa é a vantagem. Mas voltando no assunto aqui, a Secretaria de Saúde de Maringá informou que não há previsão da chegada de novos lotes da vacina na rede pública. Ou seja, quem quiser se proteger da gripe A, agora tem que pagar para poder dar rima. Vou repetir. Quem quiser se proteger da gripe A, agora vai ter que pagar.